Olha aí galera, você tá em busca do seu primeiro drone e não sabe qual drone comprar, que é um drone com a qualidade boa de imagem, boa estabilidade, igual aparece aqui ó, pra vocês na imagem, sabe que drone é esse? O MX-8 Mini V2 meus amigos, é um dronezinho, é o custo-benefício pra quem tá iniciando no hobby e quer gastar pouquinho, sabe quanto que tá custando? Vocês não vão acreditar, primeiramente já deixa aquele like no vídeo aqui ó, e já se inscreva no canal, já se inscreveu? Então sinta que lá vem bomba, esse drone aqui tá custando aproximadamente mil reais galera, é, e o preço ainda pode baixar bastante aí ó, se o vendedor tiver o cupomzinho de desconto e tiver o cupom do AliExpress também, gostou? Então corre lá, aqui na descrição vai tá o link pra você também adquirir o seu FIM X8 Mini V2